E aí galera, beleza? Quem tá falando da Patife? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Mais um momento daqueles que a gente muito gosta No nosso ano Que é a chegada de uma nerd ao cubo E se chegou a caixa desse mês Vamos rasgar aqui Nossa, você tem que ser Olha como eu sou forte Mentira, eu não estou escrito no meu espaço aqui não Está aqui a caixinha da Nerd ao cubo desse mês Nesse mês veio o lacradinho, né? Deu seu correio, deixei, porque a vez passada eu reclamei E já conversa Meu Deus E já conversa com algo que é Um símbolo da galáxia Ó, o que será? O que será desse mês? É o Box 8 Aqui na minha frente eu tenho Essa caixa vai ser foda Essa caixa vai ser foda, amigos Bom Editorial A galáxia é um gigantesco sistema formado por milhões, bilhões ou trilhões de estrelas e outros corpos celestes que permanecem ligados em se devidas interações gravitacionais E por aí vai A Nerd ao cubo convocou você pra invicar nessa viagem obscura através da galáxia Descubre no junho seus mistérios e enfrentar o que vier pela frente Bom, eu quero o spoiler Ahn... Nossa, tudo já começa que eu ganhei um pôster do Star Wars Battlefront Irá Ok Ahn... Isso aqui é a revistinha Mas eu queria o spoiler Cadê o papel de spoiler? Será que eles... Ah, eles colocaram nesse livrinho agora o spoiler? Mano Tem um bagulho muito foda aqui Putz, a grila Putz, a grila E a bateria da câmera tá acabando Que agonia Vamos lá Vamos começar Nossa, eu vou puxar logo o bagulho mais foda de todo Não, não dá Puxar o bagulho mais foda de todo Vem tudo e não vem o bagulho mais foda Então vamos começar puxando aqui A camiseta, velho A camiseta é muito foda Tio Tá tirando As camisetas da Nerd ao Cubo são muito foda Sério Todo mês uma camiseta foda Se você não quer esse Nerd ao Cubo Ela é um sistema de inscrição Você paga uma mensalidade pra receber uma caixa Recheada de coisas muito iradas Uma caixa temática todo mês Olha essa camiseta, senhores Do Darth Vader Eu já tenho a camiseta que eu vou assistir O Star Wars De um lado tá o Kilo Ren E do outro tá o Darth Vader, cara Sim, então a gente tem os dois estampos aqui I will finish what you started Então tem o Kylo Ren aqui E do outro lado tem o Darth Putz, que foda Já tem a camiseta que eu vou assistir o Star Wars este ano A gente tem aqui adesivos da Nerd ao Cubo Este ano também Tem um papelzinho rosqueado aqui Vamos ver o que é isso aqui Um rolinho Um rolinho de... Uou! Caraca, é um adesivo de parede esse papo Da Academia Sif Sif Academy É tipo... Eu acho que é um adesivo de parede Eu vou ver depois Mas eu creio realmente que é um adesivo de parede E se for vai ser muito legal Porque vai entrar no meu quarto com certeza A gente tem band-aids Sim! Veio band-aids personalizados do Star Wars De um lado e do outro Darth Vader Vou abrir um band-aid aqui Esse que é o legal da Nerd ao Cubo, né? Eu faço o unboxing e já vou usando as paradas assim na lata A gente vai colocar um band-aid aqui na cara Eu puxei um band-aid E esse band-aid é do... Porra, dá até vontade de me machucar agora Só pra ficar usando band-aid É bom, não precisa se machucar pra usar band-aid, né? Ah, é um band-aid de Stormtrooper Se liga aí Eu não sei se tem mais ali dentro Mas eu abri um de Stormtrooper Deixa eu dar foco aqui Aqui, ó Stormtrooper Agora deu pra ver, rapaz Aí sim Então agora volta pra mim Pra essa pessoa bonita que está aqui Eu vou aplicar esse band-aid Aqui, ó Na minha cara Aqui, ó Assim Puta, ele tem a barba, velho Deve colocar o band-aid Ai! Eu vou machucar pra tirar esse negócio Olha aí, rapaz! Estou com band-aid de Star Wars Eu agora não estou conseguindo piscar Ai, grudou na minha pele Ai, que ideia de idiota Ah, não dói não Não dá pra arrancar de boa Esse band-aid é bom Já era, ó Bandeidão na cara Nossa, ainda não abriu mais foda Vocês não estão ligados Aqui veio um Vamos ver Cara, veio tipo um suporte Da NED ao Cubo Da hora Pra colocar alguma coisa Não sei o que que é Um suportezinho da NED ao Cubo Depois eu vejo a gente de spoilers Desse outro lado Nossa, as bagaça veio tudo muito bem Nossa, esse é louco também, hein Já deu pra ver aqui Pelo plástico bolho O que que é Mais ou menos Ai, abre Filho Nossa, esse ano NED ao Cubo Arrebentou Esse mês Caraca Ficou muito irado Eu vou ter que rasgar essa bagaça Esse plástico bolho É da hora que o plástico bolho Você vai rasgando Vai estraindo as bolinhas Nossa Que Mano Mano Que foda Que foda Por que que eu recebi isso aqui Será que o meu foi diferenciado Será que todo mundo recebeu Meu Deus É um inscrito no letreiro do Star Wars Pra Tiffy Gamer, mano Olha aí Caraca Eu não sei se todo mundo recebeu uma igual Eu não sei se são só os parceiros Eu precisaria ver Se todo mundo recebeu uma plaquinha personalizada Mas ele recebeu a plaquinha personalizada Pra Tiffy Gamer Na hora do Star Wars Que foda, né De ao cubo Muito obrigado Então assiste a minha inscrição Que eu já estava falando O link vai estar aí no topo da inscrição Eu já Olha, ganhei balinhas também Ganhei filha e gelatinas Não tem jeito Vou botar uma aqui Quer uma não Vou subir em que é uma Vamos ver se eu consigo abrir aqui Com uma filha Aqui a gente já faz teste na hora Então puxei um filha aqui E veio um Darth Vaderzinho Acho que talvez dê pra ver Talvez não Foco, não vou pedir foco Hum, é filha só de ótimo Nossa, o Darth Vader é esquisito Umas outras cores aqui Pega uma aqui Que eu não vou jogar Não cobre muito saquinho E agora vem Este momento Toque a música Olha isso que foda Eu ganhei uma cabeça Do Darth Vader, mano Ela não abre Ela é assim mesmo Esse é o produto Ela é no vidro A cabeça do Darth Vader Olha isso que foda Pra minha coleção Puta, os detalhes, mano Nossa, é muito irado Olha atrás O detalhinho Nossa, é muito foda Eu tô comendo a cabeça Do Darth Vader agora Mano do céu E aí vem aqui, ó Star Wars Capacetes Coleção Do Predator D'Agostini E... Tá falando mais ou menos Como é que é Então tem algumas histórias É uma revista sobre Star Wars Então tem detalhes da história E pelo jeito Vem um post gigante aqui Porque as páginas não estão Vem um pôster de irado Com as cabeças Pô, vem uma cabeça Com uma porrada de coisa Para os detalhes E estudos Do Star Wars Tem mais aqui, jovem Mais coisa aqui É outra dessa Deixa eu ver Esse é um pôster Ó, não É mais uma revista mesmo Ah, que irado, né Porque você pode comprar Bom, eu vou lendo No spoiler agora E também veio Um botão Dos Stormtroopers Muito legal Pra quem gosta de botões Também Todo mês No Arjão Cubo Manda um botãozinho Pra coleção Eu coleciono o botão Também E acabou, jovem É isso aí Muito legal, né Fera Eu gostei pra caramba Espero que vocês tenham gostado Mas isso aqui Foi a coisa mais foda Que eu vi no Arjão Cubo Sério Olha isso Não, como é que era A música do começo Lá eu esqueci A música do começo Do Star Wars Eu esqueci, jovem Me desculpa Mas muito foda Agora me tá passando Na minha cabeça Do Darth Vader Mano, muito irado Vamos ver o livrinho Da Arjão Cubo Desse mês Eu queria só entender A plaquinha A plaquinha Então vamos lá Veio o capacete Do Darth Vader Do planeta de Agostini O band-aid Da Johnson & Johnson As balinhas Das Kimi Né Que mais temos Os adesivos De parede Sith Academy Ou Jedi Academy São dois adesivos Um do lado luminoso Da força E o outro Do lado sombrio No qual você receberá Apenas um informando Sua posição Caralho Então eu sou um Sith Nessa batalha, jovens Então você vai descobrir Se você é um Sith Ou se você é um Jedi Tem os dois lados Tem a camiseta O bota Atenção Esse mês são duas camisetas Diferentes e foram selecionadas De forma aleatória Você receberá uma das duas Aqui ilustradas Caralho Eu recebi a caixa Sith Eu não recebi a caixa Jedi Eu recebi a caixa Sith Porque tem a camiseta Nossa adorei Caraca Mas é muito boa também Ó Essa aqui tem a caixa Que você pode ter recebido Com a camiseta Jedi Então é a imagem do Han Solo O Chewbacca E do outro lado tem a Sith Que foi a que eu recebi Então você pode ter recebido Uma das duas Aí veio o pôster O que mais? Temos imagens Da galera que venceu A última promoção Da última caixa Gente, só a plaqueta Que eu não entendi Eu acho que a plaqueta Foi algo especial pra mim Eu não sei, né, Diocubo? Por favor Me respondam Eu estou curioso Mas de qualquer maneira Eu acho que sim Eu acho que foi só pra mim Essa aqui Mas é muito foda Então muito obrigado Nerd ao Cubo Olha esse capacete, brother Olha isso Que coisa foda Não era a camiseta Eu não tenho experiência Essa experiência foi muito foda Mesmo Então é o seguinte Se você é assinante da Nerd ao Cubo Deixa aí nos comentários Se você foi escolhido Como um Sith Ou um Jedi O que o seu destino Escolheu pra você Certo? Então eu espero que vocês Tenham gostado Muito obrigado Os links da Nerd ao Cubo Estão todos aí no topo da descrição Conheçam o sistema Sempre abre novas vagas E sempre que abrir Essas novas vagas Eu realmente recomendo Que você pegue Porque elas acabam muito rápido E é isso aí, mano Eu acho que eu fui um Sith Porque eu já derrubei A gente já faz De faria já derrubou O site da Nerd ao Cubo Umas três vezes E puta, né Essa eu acho que foi A caixa mais foda Caralho Eu já tô um pouco hypado Pro Senhor dos Anéis Pro Senhor dos Anéis Pro Star Wars Então Muito foda Gente, muito obrigado Nerd ao Cubo Por mais uma caixa Muito obrigado você Por estar assistindo esse vídeo Se você gostou A maioria Deixa do seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Espero vocês Numa próxima Um abraço Patife Até lá E Valeu